Mais um prejuízo aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Somente nesse mês de julho, essa é a segunda ponte que é incendiada aqui no município. Essa aqui fica na Avenida Fortaleza, na região central aqui do município. É uma ponte que ainda estava ativa, que dava acesso de um bairro para o outro. Porém agora, o que sobrou dessa ponte aqui, vocês vão acompanhar nas imagens. Foram apenas algumas tábuas e pedaços de vigas, na verdade, porque o fogo praticamente consumiu quase tudo. O que restou aqui, hoje já não dá mais para usar. Porém, o ponto de interrogação é quem está fazendo isso, causando isso aqui no município de Rolim de Moura. Como eu disse, essa é a segunda ponte que é incendiada. Na semana passada, foi na Avenida Niterói, agora é aqui na Avenida Fortaleza. E o mais preocupante é porque quem mora aqui próximo não quer falar sobre o assunto, não quer relatar sobre o assunto, por medo de perseguição. Mas é mais um prejuízo. A ponte agora ficou imperditada, agora ficou impossível o acesso aqui de um bairro para o outro. Porém, como vocês vão acompanhar, a situação da ponte agora aqui realmente ficou completamente perdida, tomada, foi tomada pelo fogo. E isso aconteceu mais uma vez, mais uma vez, essa ponte aqui, de acordo com os próprios servidores municipais, ela já foi incendiada várias vezes. E agora, o fogo acabou consumindo praticamente tudo. Será preciso construir uma ponte nova, novamente do zero. E o que sobrou aqui, não dá para usar na outra ponte que será construída. Agora, a polícia militar, a polícia civil, segue nas investigações para tentar descobrir quem está colocando, quem está causando esse prejuízo para o município. Essa é mais uma ponte. A gente vai tentar conversar com o secretário de obras aqui, Alcaçol, para saber se já há uma pista de quem está fazendo isso, o que será feito. Porque são duas pontes que foram queimadas aqui no município. Todas as duas pontes foram chamadas à polícia, foi feito o registro de ocorrência e foi passado para a polícia passar para a delegacia civil para investigar. Inclusive, está tendo câmera perto dessas casas. Estamos torcendo que a polícia civil localize esses infratores. Porque são pontes boas, não era um ponte danificada, era um ponte que trafegável para a população. A da Fortaleza mesmo deu perca total. A da Niterói, a equipe de ponte foi lá verificar ela, para a gente já reconstruir ela. Mas esperamos que a polícia investigue, que localize e que prenda esse pessoal. Até o momento não sabe o porquê, o motivo, enfim. Essa da Fortaleza também vai ser recuperada? Essa da Fortaleza não vai ser recuperada, de momento não. Vou fazer as da linha e vou fazer umas outras que tem aqui nos bairros. Tem que fazer uma no bairro Centenário, ligando o bairro Olímpico. Essas pontes aqui, quanto custa cada ponte, para a gente ter uma noção do prejuízo que causou com esses incêndios? Essa ponte hoje da Fortaleza, você vai fazer ela, pegar ela do zero, você vai fazer ela, você vai gastar em torno de uns 100 mil. De madeira? De madeira. Só que ela tem um projeto de construção de concreto e aço, que está em fase de listação.